Música Muito boa tarde você que está em casa, bem-vindo a última etapa de Grupos do Talento Mais. Hoje os últimos cinco candidatos, a nova voz do Rio Grande do Norte se apresentam e apenas dois continuam. E no final do programa de hoje eu tenho uma novidade pra contar, mas só no final. E você que está em casa já sabe, eles hoje estão conversando, está uma loucura. Eu acho que quando for pra continuar, me acompanha Dondon, quando for pra continuar, vou separar vocês dois, porque não tem condições, botar um numa ponta e outro na outra. Bem, além dos nossos quatro jurados que vocês já conhecem, a nossa convidada de hoje, e o Kélia está aqui e vai ajudar essas quatro figuras a escolher os dois que continuam na disputa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? E ó, você que está em casa pode aumentar o som da televisão, se liga Dondon, me acompanha, que a partir de agora a gente vai conhecer como foi a semana de preparação do primeiro candidato, que é o Edivaldo Costa. Música A música pra mim é tudo, né? Ela me completa. Música Mas o que me inspira na música é o amor, é a felicidade, e fazer com que o outro sinta na veia, sinta no coração aquilo que a gente tem de melhor pra dar. Eu quero fazer um trabalho, mostrar, estampar Edivaldo de uma maneira que ninguém nunca viu. Música Voa, voa minha liberdade Entra, se eu servir como morada Deixa eu servir como morada Deixa eu servir como morada Voa, como sonho desvairado Voa como sonho desvairado Voa, coração escoa sante Voa, coração escoa sante Feito um pássaro gigante Contra os ventos do pecado Canta comigo Voa Voa, nas manhãs ensolaradas Entra, faz verdade essa ilusão Voa, no estalo do meu grito Quero ver teu infinito Nesse azul sem dimensão Voar no estalo do meu grito Quero ver teu infinito Nesse azul sem dimensão Voar, voar minha liberdade Voar, coração esvoaçante Feito um pássaro gigante Contra os ventos do pecado Canta comigo! Voar nas manhãs ensolaradas Entrar faz verdade essa ilusão Vouar no estalo do meu grito Quero ver teu infinito Nesse azul sem dimensão Voar no estalo do meu grito Quero ver teu infinito Nesse azul sem dimensão Oh, 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 oh Essa foi a apresentação de Edivaldo Costa Rapaz, o nervosismo, hein? Espera lá no Estúdio 1 Daqui a pouco a gente descobre o resultado Amaury, o que aconteceu? Conta pra mim Boa tarde a todos É um momento difícil, né? Edivaldo Costa nos surpreendeu desde o princípio Cantando muito bem na eliminatória Gessé, continuou trazendo Gessé Uma música muito bonita Difícil, assim, não é tão difícil Mas perigosa Ele completamente nervoso Já estava dessa forma nos ensaios A gente pedia Foi afinado Esqueceu a letra E realmente, infelizmente, isso conta a ponto Porque a gente está analisando aqui Não somente a voz Não basta ter apenas uma grande voz A gente está analisando um artista Um artista que está se preparando Que tem uma desenvoltura no palco Que está preparado para o mercado Então, é um momento difícil É lamentável Isso vai influenciar Apesar de ser um candidato Muito forte A gente tem uma voz bonita Mas é isso Boa sorte pra ele É, boa sorte mesmo Ó, antes da gente continuar Quero mandar um abraço pro pessoal Da Dogville Dogville que me veste Que está com coleção nova Hall of Spirit Super bacana a coleção O look aí Bota o telefone Alê E também as crianças E os kids agora Vão contar com a Dog Kids A coleção está sensacional Para os pequenininhos também ficarem na moda E na onda do cachorrão E se você quer ganhar dinheiro com a Dogville Dogville 386-1231 Ou então 3316-1195 Dogville na onda do cachorrão E outra gente comentou Eu, Vivi O pessoal que estava no ensaio geral Que presença de palco era fundamental Comentamos que o Luan Nosso candidato da semana passada Teve muita presença de palco E muito carisma E talvez Essa candidata que vai se apresentar agora Que tenha a maior possibilidade Devido a música De mostrar a sua presença de palco Vamos ver como é que foi A semana de preparação De Aline Nascimento Que vai cantar a saudade Da banda X Calypso Música Música pra mim é emoção É vida Porque a música Ela já nasceu em mim Desde pequena Eu gosto muito de música Eu vou dar o melhor de mim Como se fosse minha última apresentação São quatro da manhã E ainda estou na rua Beijando outra boca Pra se esperar a sua Música Música Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma vez Fiz uma viagem Fiz uma viagem e voltei em um tempo Quando percebi que já foi O arrependimento Se não fosse uma viagem e voltei em um tempo Se não fosse uma viagem e voltei em um tempo Sem orgulho confesso que eu iria apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E se dar o amor que nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra se esperar a sua Me vejo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade Oi, teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade Oi, teu medo De nunca mais ter o seu beijo Se não fosse uma tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso que eu iria velar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E se dar o amor que nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra se esperar a sua Me vejo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado E agora meu presente E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra se esperar a sua Me vejo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado E agora meu presente E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade Oi, teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade Oi, teu medo De nunca mais ter o seu beijo Eita! Aline Nascimento apresentando aí Saudade foi embora Nem esperou pra falar comigo Aline, um beijo, viu? Boa sorte Já saiu correndo Não quis dar beijo no apresentador Mas não importa O que importa é que essa música É de Tabata Da passagem de Tabata na banda X-Calibre Um beijo pra Tabata Relâmpago Mas que ela faça muito sucesso onde ela for continuar E dizem que tem uma coisa sendo organizada por aí Mas não posso contar O que você achou da apresentação, Vivi? Oi, você levou uma manga Levei Me dá esse beijo Me dá esse beijo Não tem problema não O que você achou da apresentação? Bom, muito difícil Porque os candidatos hoje estão muito nervosos Como sempre, durante a semana Eles ficaram muito nervosos E infelizmente Tem essas situações De que a pessoa Quando está na frente da câmera Quando na audição A gente vê uma coisa Mas quando está na frente da câmera Realmente às vezes se torna outra coisa Ela desafinou um pouco Teve vários pontos Em que ela não segurou a afinação Ela ficou nervosa Esqueceu a letra Mas assim Vamos pra frente Vamos votar E ver o resultado No que vai dar Que bom Vamos ver De vez em quando eu venho aqui Tanto dar uma pulada na nota Pra não ser surpreendido Lá na hora da contagem Ela foi eleita A fofurinha do grupo Super fofa Era vários elogios Quando ela se apresentava Mas ontem Durante o ensaio geral Ela parecia que estava fazendo Uma maratona A gente vai ver se ela se segura E vamos descobrir Como é que foi a semana De preparação De Brenna Olivia Que vai cantar um grande sucesso Da cantora Paula Fernandes A música pra mim significa tudo E eu digo pra mim que é como um relaxamento Porque tudo vai saindo Você vai cantando E todos os males vão saindo Então é algo relaxante Me faz relaxar Eu quero ser ao teu lado Contra o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser sua paz Uma melodia capaz De fazer você dançar Eu quero emocionar E encantar Quero acordar todo dia Pra te fazer todo meu amor Eu quero ser pra você A alegria de uma chegar Larão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança O que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz De fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos É te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A alegria de uma chegar Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança A confiança O que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais E mais E mais Eu quero ser tua paz A melodia capaz De mandar um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz De fazer você dançar Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu vivo pra você Pra você Eu vivo pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você Que fofurinha, Brenna! Obrigado pela apresentação, você aguarda lá no nosso Estúdio 1 Daqui a pouco a gente descobre o resultado Presidente, e aí? Como é que foi a apresentação? Você me chama de presidente assim, aí fica mais tenso ainda Me sinto mais importante Desde o começo, que a gente realmente se encantou pela voz da Brenna Ela traz um diferencial Uma voz suave Um pouquinho aveludado E eu percebi que ela cresceu Nessa semana Apesar da gente ter pego uma turma realmente Que deu um certo trabalho pra gente E a gente se entrega nisso A gente quer que eles se entreguem o melhor deles Mas ela se apresentou muito bem Muito afinada Gostei da pontuação, da afinação e dos falsetes Lógico, a gente também avalia o nervosismo, essas coisas Mas até agora, do meu ponto de vista, foi uma das melhores apresentações Que bom! Ó, a gente vai pra um rápido intervalo Ainda faltam duas apresentações hoje E ainda tem uma novidade que eu vou contar pra você de casa Que você vai se surpreender Não sai daí! O programa que vai escolher a nova voz do Rio Grande do Norte Volta já! Essa cobra não sobe mais nada O treino era pra poder tocar, cantar e fazer a magia indiana Não sabe fazer nada Faça pra lá! Ai, não perde-me não! Ah, agora chegou o momento legal Vamos falar de Santa Polinária Pega a cobra aí, menino Vamos falar agora de Santa Polinária Que é a marca que veste Flávio Gentil É a marca que veste Cleiton Tigger É a marca que veste quem tem bom gosto, é verdade? É verdade, é verdade E aquela promoção Pode colocar, Cleber O número, o Instagram e o telefone da Santa Polinária aqui Porque hoje é o último dia Lá na promoção da loja, viu? Ah, sim, isso que eu ia perguntar Continua a promoção Eu falei, eu não falei nem com ele Ele disse até dia 16 Então até hoje você vai lá 50% de desconto em qualquer peça da loja Corre lá Escolhe um look legal 50%, você não pode perder essa É a loja somente da Afonso Pena Só da Avenida Afonso Pena Fica ali na Afonso Pena, pertinho da Pompetrópolis Lá, pertinho de todo mundo Não é isso, Flávio Gentil? É pertinho de todo mundo Tem moda para todos os estilos Tem casual, tem social Veste bem Tem camisas básicas Olha a cor dessa camisa Tem bermuda, calça, sapatênis, sapatilha Cinto, cueca, boné Tem tudo lá Calcinha, tem calcinha? Eu acho que não Tem não, mas o Wayne disse que até hoje Promoção na loja 50% de desconto em qualquer peça da loja Você vai lá e aproveita A partir da próxima semana Coleção nova Tudo novo É mesmo? Porque todo mundo precisa se renovar, não é isso? Semana que vem eu vou reinar Renovar todo o bala-roupa Semana que vem a gente está lá Vamos na quarta-feira Na Santa Polinária Escolher uma camisa bacana, não é? Recadado Recadado então Tá, não está não A gente pode continuar agora com Vou mandar um abraço para o nosso Lá do lanche paulicha da ridinha Não é isso? Valeu, galerinha Vamos embora Beijo do coração Agora faça a cobra subir Faça A cobra é no seu editador Não, eu tenho que sair do sorte Faça a cobra subir Cheio Estamos de volta com o Talento Mais Na sua tarde de sábado Para descobrir Quem passa para a próxima fase Vai ter a chance de cantar Na abertura do show Da cantora Maria Gadu Com produção da Idearte Que vai ter CD aí Produzido pelo pessoal Do Estação Musical Estúdio do nosso presidente Do júri Enfim, muita coisa boa Vem por aí E ele pode ser um dos candidatos A gente vai descobrir agora Como é que foi a semana De Alisson Simões Que vai cantar Uma vez mais De Ivo Pessoa Música para mim Significa vida Significa Tudo que arde bom Eu costumo dizer que eu tenho Amanhecer Amanhecer Voa minha ave Voa sem parar Viaja Viaja Pra longe Te encontrarei Em algum lugar Permaneço em ti Como sempre fui Mais perfeito E mais fiel Mesmo sozinho Sei Estás perto de mim Quando triste Olho pro céu Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim Eu sei Eu sei que estás Em algum jardim Entre as flores Anjo Oh meu amado anjo Bem sei que estás E eu dobrando o sono E de acordá-lo Para os teus olhos Ver outra vez Mais Um verdadeiro amor Espera Uma vez mais 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 Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim Eu sei que estás Se algum jardim Entre as flores Meu amor Essa foi a apresentação do Alisson Que quer continuar na competição Não só pra ganhar Mas pra se manter com a amiga Que foi classificada na semana passada Você aguarda o resultado Lá no nosso estúdio Um parabéns Obrigado pela apresentação Professor O que você achou da apresentação do Alisson Então o Alisson Ele é um barítono Com a minha voz também Essa é uma música difícil pra gente Porque ela fica muito no limite da voz da gente E eu percebi que ele também fez Algumas notas diferentes Escapando das notas reais da música Mas ele interpretou muito bem Ele tem um timbre bonito Vê-se que precisa trabalhar muito A presença de palco dele Mas eu acho que ele foi bem Nessa apresentação Dessa música Legal Bem, nós vamos agora descobrir Como é que foi a semana Da Helena A Helena talvez tenha tido a semana mais difícil Até ontem No final Nas últimas horas Nos últimos ajustes Ela ainda pensou Em trocar a música Que ia se apresentar hoje Vamos descobrir Como é que vai ser essa apresentação Ela vai cantar Miúza Um grande sucesso De uma cantora da terra Na banda Magníficos Olha como é que foi a semana da Helena A melhor experiência que eu estou vivendo na minha vida Assim, realmente como ele disse Eu estou acreditando em mim Depois de tudo isso Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou Mostrar a alma é melhor A minha emoção Que é minha mesmo Que sai da alma Que a música me proporciona Eu coloco pra fora Que é a minha emoção Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Se for a minha emoção Se for a minha emoção O meu amor Se for a minha emoção Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva ao cartão Acende essa chama De amor e querer Só nós dois em nosso ninho Degemonhas para ter Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Só nós palmas, vai Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois em nosso ninho Testemunhas para ter Nossos corpos coladinhos Suadinhos para ter Suadinhos para ter Amor Suadinhos de prazer Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher É ser tua mulher Amor Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher É ser tua mulher É ser tua mulher É ser tua mulher Um Nossa convidada de hoje Ela que canta demais É um maior sucesso Muito bom receber você aqui O que você achou E o que ela é da apresentação? Olha, a candidata tem uns problemas De respiração Acho que faltou também Projeção vocal Afinação também não foi muito precisa Mas de modo geral Ela animou a plateia Ela tentou, digamos Se soltar Disfarça um pouquinho o nervosismo Mas tivemos esses probleminhas Pontuais De afinação Respiração E sustentação vocal E mais falta de potência E semana que vem Temos show lá no Teatro Rachuelo Temos Dia 20 Teatro Rachuelo às 20 horas Vou estar estreando Meu novo espetáculo O Rock Symphony A mistura do rock Com o canto lírico A gente Ah Todos Sejam muito bem-vindos Prazer ter vocês lá Então convido vocês Quarta-feira dia 20 Teatro Rachuelo Vai ser um espetáculo Maravilhoso Muita novidade Quero vocês lá Que bom Ó No próximo bloco A gente conhece Quem continua na disputa Semana que vem Canta com a Orquestra Primes E quem infelizmente Deixa a disputa E ó Não muda de canal não Porque eu tenho uma novidade Que vai movimentar o jogo Não sai daí O programa que vai revelar A nova voz do Rio Grande do Norte Volta já Nossos corpos Voladinhos Estamos de volta com o Talento Mais O resultado já está aqui nas minhas mãos Daqui a pouco a gente descobre Como é que funcionou a dinâmica do voto Dos nossos jurados Mas antes Vem pra cá Cláudia Moda Praia Tá chegando a hora Dos nossos candidatos vestirem Cláudia Moda Praia Tô aguardando Viu Boa tarde primeiramente Diego Primeiro já quero dizer que seu look Tá lindo Adorei seu look Obrigada Tá lá na loja Viu Diego Se pra informar primeiramente Todo look que eu venho aqui Pra o programa Mais Tem na loja Pra pessoa perguntar Ai Diego Ai Cláudia Você tá com esse look na loja Digo tô sim Viu pra você Pode falar o preço desse? Esse é lindo Ai preço ótimo Diego Esse body aqui Tá por apenas R$24,99 Essa calça aqui também linda Por apenas Diego R$49,90 Diego Muito legal Sensacional look Muita novidade nas lojas Nas três lojas Cláudia Moda Praia É isso mesmo Estamos com muita oferta Essa semana pessoal Temos peça a partir de R$9,99 A loja de bebê tem peça a partir de R$0,99 Gente tá bombando também Diego Sabe o que? A loja de fitness Temos legs a partir de R$19,99 Diego Que mulherada Quer treinar bonita né Quer treinar Ficar malhada Vai em Cláudia Moda Praia Muito bem Coloca o telefone da Cláudia aí no vídeo Pra quem quiser também Pode seguir no Instagram Que é Arroba Cláudia Moda Praia E o telefone Cláudia 3025-7501 Ou 8751-2301 Viu Diego? Muito bem Quero fazer um agradecimento Faz tempo que sempre eu esqueço Adeus Que abriu essas portas pra mim Amém E uma pessoa ambulante Que era na praia Agora tá fazendo comercial Das lojas Pra honra e glória Do Zinho Jesus Amém Graças a Deus Um grande abraço Obrigado pela participação Um beijo Depois eu quero ver a galera Todo mundo vestindo Cláudia Moda Praia Olha eu quero aproveitar E mandar um abraço Pro pessoal da Natal Eletrônica Que hoje ajudou a gente aqui A ambientar Esperando os nossos Os nossos candidatos Que se perderam ali Eu tô enrolando Pra eles virem pra cá Pra gente poder anunciar Porque Cleiton se atrapalhou Todo mundo se atrapalhou Minha produção fica maluca Aí o apresentador Tem que apresentar Coordenar Botar o povo pra cá É assim mesmo Gente E aí Hoje foi dura a parada Viu? Posso dizer pra vocês Corri lá na hora de contabilizar E foi bem duro Vou correr aqui Porque a gente tem uma novidade Pra contar Muito obrigado aos cinco Por terem participado Por terem confiado na gente Por ter estado nessa disputa Quero dizer que o resultado Pra mim É uma grande surpresa Muita surpresa A gente achava que um candidato Se sairia melhor Achava que a outra Se sairia melhor O resultado que eu tenho em mãos Pelo menos pra mim É uma grande surpresa O primeiro a se despedir Da disputa Não continua com a gente Mas que eu agradeço Por ter confiado É você Aline Nascimento Muito obrigado Por ter participado Obrigado por ter cantado Pra gente Ter soltado sua voz Muito, muito obrigado De verdade Quem também não Continuou na disputa Não vai cantar Com a Orquestra Primes Não vai se apresentar Junto com a gente Na próxima semana Não vai curtir Um final de semana No Praia Bonita Resort É você Helena Obrigado por ter participado Um grande beijo Tá Na minha frente Três super candidatos Nossa fofurinha Alisson Edvaldo Quem teve a maior nota Continua na disputa E já se prepara Pra cantar com a banda De Vivi Com a Super Orquestra Primes Foi você Alisson Parabéns Você continua na disputa Pra ser a nova voz Do Rio Grande do Norte Edvaldo Brena Dois talentos incríveis Mas só uma vaga Pra continuar na nossa disputa Quem se despede hoje E não continua com a gente No programa É você Edvaldo Parabéns Brena Você é a última classificada Pra frase de apresentações Da Orquestra Primes Obrigado, tá Valeu Vocês dois Fiquem aqui comigo Porque eu tenho um anúncio Pra fazer A partir de agora Você pode entrar Na nossa Rede social Arroba Programa Mais Que de todos Os eliminados Aquele que tiver A foto Mais curtida Volta Pra disputa Pra concorrer E ser a nova voz Do Rio Grande do Norte Você vai entrar lá No arroba Programa Mais Nosso Instagram E dos Eliminados Vai ter uma foto De cada um lá A foto Mais curtida Traz Esse candidato De volta A disputa Pra Ensaiar com Orquestra Primes E cantar Na fase Com a banda Ao vivo Onde vai ficar Ainda mais complicado E mais puxado Muito obrigado a vocês Parabéns A gente continua Se encontrando Você que tá em casa Muito obrigado pela companhia TV Ponta Negra Uma emissora Do Sistema Opinião Claro Ótimo E aí �